Música Goiânia tem uma marca que impressiona, um veículo para cada dois habitantes. Nada comparado a quantidade de botecos, parece que tem mais de um para cada cervejeiro. Pode ser exagero, pelo menos um em cada esquina tem, viu? De preferência, com churrasquinho e bastante torresmo. Um boteco, uma distribuidora, uma farmácia, um posto de gasolina. O que não falta é boteco? Não, boteco e distribuidora, né? A impressão que tem em cada esquina é que tem um botequinho. E é sempre bom ir andar num botequinho, tomar uma cerveja gelada, comer um disco de carne gostoso. A ideia do boteco também é jogar a conversa fora, né? Com certeza. Falar a mão dos outros. Simples e bom. Simples e bom. Segundo o Sindicato de Bares e Restaurantes, Sindbares são cerca de 20 mil botecos espalhados por todos os cantos da cidade. São eles que movimentam a vida noturna. Depois do expediente, é diversão garantida. O boteco é muito conveniente porque tem muitas pessoas que gostam mesmo de frequentar, para tomar um atletivo, para bater papo com um amigo e por aí vai, né? E é por isso que eu acho a importância do boteco. Parada dura, escolher o melhor num listão de 20 mil. E com tanto lugar para tomar aquela cervejinha gelada, um tiro a gosto de lambuzar os beiços, uma disputa acabou ficando acirrada. Onde fica a capital dos botecos? Belo Horizonte, cidade sem praia como Goiânia, detém a fama. Será? Esse aqui puxou a sardinha para o lado dele. Cravou a cidade das alterosas. Mas claro, o sujeito é mineiro. Aqui ganha, tipo assim, botecos grandes representando nichos, sabe? Lá em BH é boteco pra caramba, boteco é metro quadrado, tá ligado? Uns quatro. Não tem como, não tem como, pessoal. A hora que a gente disputa, ainda vai dar? Vocês caíram aqui em mais lençóis, porque tipo assim, os goianos vão falar com certeza que é aqui, mas em BH é metro quadrado, quem vê lá realmente é capital dos botecos, hein? Mas espera aí, mineirinho. BH tem 12 mil bares. Como a cidade tem 2 milhões e 400 mil habitantes, isso significa que há um bar para cada 200 belo-horizontinos. Já a Goiânia tem 20 mil botecos para 1 milhão e meio de habitantes, o que significa um barzinho para 75 goianienses. Goiânia é a capital do boteco, me desculpa Belo Horizonte. Me desculpa BH, mas Goiânia é a capital do bar. Então é rentável, é interessante, é um comércio rentável. Deixando a rivalidade de lado, vamos ao que interessa. Diversão, papo furado e cerveja gelada na roda de amigos. E o que atrai um botequeiro assumido diante de tantas opções. Bebida todo boteco tem, mas petisco, comida... E simplicidade. Ah, com certeza, com certeza, simplicidade. Isso é o que atrai, né? Esse clima de alegria, de descontração, não pode faltar, não. Uma cerveja bem gelada, aquela canela de pedreiro. E comida sem frescura, né? Para lambuzar. Isso, a comida, um torresmin bem feito, sabe? Bem porurucado. Além de diversão, os botecos movimentam a economia da cidade. Com um faturamento em torno de 55 milhões de reais por mês. E geram cerca de 8 mil empregos diretos. Por isso, a maioria funciona praticamente todos os dias da semana. Wesley administra um barzinho bastante movimentado. As mesas sempre estão lotadas. E lotada toda noite. A direção quer abrir mais duas filiais. Wesley diz que cansa, mas é divertido. É prazeroso. É prazeroso porque o que a gente faz com as pessoas proporciona felicidade. Então é cansativo, é amoroso, porque é uma demanda alta. Goiânia tem uma demanda alta de bar, né? As pessoas procuram os bares. Mas o prazer que a gente sente de proporcionar felicidade para o cliente é o que paga. E uma maneira de segurar o botequeiro é manter um ambiente agradável que valorize a cultura do estado. Além de cerveja gelada e tira gosto de primeira, claro. A decoração valoriza as coisas de Goiás. Pra todo mundo se sentir em casa. E em casa não pode faltar a boa música sertaneja. Lucas Prado e Juliano estão na estrada há seis anos. Já cantaram praticamente em tudo que é boteco da cidade. Do muquifo ao barzão. E juram que tem repertório pra agradar todo mundo. Não é pra menos. O público muda de um boteco pro outro. Goiânia é celeiro da música sertaneja. E os bares, com certeza, é o nosso cartão postal aqui de Goiás e de Goiânia. Todo barzinho na esquina em Goiânia tem um somzinho ao vivo. Os que não tem, faz, né? Os que não faz, também tem. Agora vocês são acostumados também. Cantar em outros estados, outras cidades. Mas cantar em Goiânia é diferente? Goiânia, sim. Goiânia é diferente, né? Goiânia, o público vem pro bar pra isso. Pra ouvir a música sertaneja mesmo. A gente toca de tudo. Porém, Goiânia é o lugar mesmo da música sertaneja. É o lugar onde o pessoal vem pra se divertir e curte a música sertaneja. E o bar não é só lugar de música sertaneja e conversa teatro. Pode ser um lugar incrível para uma grande festa. Por exemplo, comemorar o aniversário com os amigos. Simples, divertido e descomplicado. A Alessandra não teve que botar a cerveja pra gelar, bolar o cardápio, limpar qualquer coisa, contratar músico. Nada disso. Ah, e sem gastar um tostão. Tudo se resume aqui, né? A bagunça, a brincadeira, a conversa. E ao mesmo tempo também a gente não precisa de estar no ambiente pra depois ter que lavar prato em copo. E todo mundo se diverte. E todo mundo se diverte, com certeza. A parabéns do Boteco é diferente? Bem diferente. Porque é um ambiente descontraído, um ambiente leve, legal, né? Então, é bem característico dos goianos também, né? Todas as vantagens é porque não tem vasilha suja pra lavar, tem música boa de qualidade e ainda a despesa é menor. A melhor vantagem que você podia citar agora foi essa. E nem só de sertanejo vive o Boteco Goianiense. Puxa uma cadeira e vem curtir uma alternativa, nesta casa adaptada para atender um cliente mais descolado. Goianiense tem espaço pra todo mundo curtir um barzinho, uma cerveja gelada, um tiragosto. Tem, tem pros churzões também que vão pra um barzinho só pra tomar uma cerveja, tem um barzinho mais alternativo como esse aqui, o Chivas. Tem pra uns também que só querem aproveitar o rolê na rua mesmo, tipo o meio bar, o Breguelas. Então tem toda a opção. Aqui tem bar pra todo tipo de gente, mano. E dá pra curtir, então, a valer a semana inteira. A semana inteira. Trabalhador sai do trabalho que tem a opção que não falta, mano. Aqui não tem frescura. Quase ninguém saca um celular pra tirar uma selfie e se exibir nas redes sociais. Bacana também. E na contramão dos botecos tradicionais da capital. Aqui em Goiânia, qualquer espaço serve pra montar um barzinho, um boteco que agrade a todas as tribos. Essa casa, por exemplo, bem ao lado do Lago das Osas, foi transformada em um ambiente bastante diferente pra atingir um público também diferente do tradicional, que gosta de sertanejo. A Ana tá aqui e vai explicar pra gente que público é esse. Eu acho que não precisa nem falar muito pela música. Nós temos um público alternativo, né? Um público com uma cultura bem diversificada. Temos diversos eventos de variados tipos de música. Música brasileira, bandas autorais de todo o Brasil e até mesmo internacionais, bem na nossa casa, né? E, bom, a gente tem um bar de um serviço muito completo, né? A gente tem desde os drinks autorais a pratos únicos, né? Petiscos bem diferenciados. E o bar surgiu bem nessa demanda. Há oito anos atrás, né? A falta de aliar essa criatividade, né? Desses serviços com esse público que demandava esse tipo de evento cultural na cidade. Isso mostra que a noite de Goiânia é bastante eclética. Bastante eclética. Temos público, bastante público pra todas essas casas. Temos várias casas nesse sentido. E tamo aí, gente! Música Semana que vem você vai ver que barzinhos tradicionais continuam em alta na capital. Um negócio que passa de geração por geração de donos e frequentadores. E você conhece, claro, um boteco copo sujo. Mas o que significa essa expressão? E por que eles continuam em alta entre os botequeiros? É quinta-feira que vem. Só no Goiás que tem. Música Música